Olá pessoal, graças e paz para vocês, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui uma vez mais no nosso Bible Café, o nosso podcast semanal, que Deus abençoe a tua vida, espero que você cresça espiritualmente, espero que você possa aprender e podemos aqui também esperar a tua pergunta, se você tem alguma pergunta, pergunta sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, ok? Hoje nós temos um tema que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, muita gente pergunta, diz o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E a intenção não é polemizar, a intenção é aprender, estudar sobre a Palavra de Deus, né? Eu quero então ler o texto, como a gente sempre faz, o texto que está aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 31, agora é o versículo-chave, quero que você preste bem atenção, Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então a gente tem aqui, em uma passagem, nós temos que entender pelo contexto da passagem. De acordo com a passagem que nós lemos, nós vemos que trouxeram alguém endemoniado para Jesus expulsar o demônio, e diz que essa pessoa era uma pessoa que estava cego e também não falava, e isso era a ação de um Espírito maligno. E Jesus, então, curou essa pessoa. E como foi que Jesus curou essa pessoa? Pelo contexto, nós entendemos que Jesus expulsou esses Espíritos que estavam causando esse tipo de coisa nessa pessoa. E aí o que acontece? Os fariseus, que gostavam muito de falar, bastante, eles começaram, eles não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus, eles não queriam admitir que Jesus estava agindo através do Espírito Santo de Deus, como Jesus fazia os milagres, como Jesus expulsava demônios, como Jesus tinha revelações, como Jesus atuava, como Jesus propagava o reino de Deus. através do Espírito Santo de Deus. Isso é um fato dentro da Bíblia. Não, de maneira nenhuma, nós tentamos diminuir o fato de Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Ele é Deus. Então veja bem, naquele momento, o que aconteceu? Ali, todo mundo estava admirado, e todo mundo, pelo que viram Jesus fazer, Jesus expulsou o demônio daquela pessoa, desse endemoniado, que estava cego e surdo, e imediatamente essa pessoa começou a ver, e essa pessoa começou, voltou, ou começou a falar. E todo mundo estava admirado. Mas os fariseus queriam roubar, digamos assim, a cena do sucesso. Eles queriam minimizar a ação. E eles, então, falaram que Jesus estava expulsando demônios através ou debaixo do poder de Beuzebú, que eles conheciam como o príncipe dos demônios, que o príncipe dos demônios é nada mais, nada menos do que Satanás. Então, ele diz assim, não, ele não está expulsando isso no poder de Deus, ele está expulsando no poder de Satanás, de Beuzebú. Jesus, então, é aí que Jesus começa a falar. Ele diz a Bíblia aqui no texto, quero só mostrar para você mais uma vez, no versículo 25, preste atenção aqui no versículo 25, Jesus conhecendo os seus pensamentos. Jesus, ele diz, se Satanás, todo o reino, não precisa ser só o reino de Satanás, viu, pessoal? Diga-se de passagem, qualquer organização que se divide contra si mesmo. Então, Jesus está dizendo, qualquer reino que se divide contra si mesmo, esse reino será derrubado, devastado, destruído. Ele diz, então, se Satanás luta contra Satanás, o seu reino não pode subsistir. Então, esse é um princípio básico que a gente tem que entender. ou a pessoa está com Deus, ou a pessoa não está com Deus. Se não está com Deus, ou ele está a serviço de Satanás, ou ele está debaixo da influência de Satanás. E aí, é onde Jesus, então, ele fala. Ele diz assim, todo o pecado, eu vou colocar na tela de novo, no versículo aqui, no versículo 21, Olha só, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com o contexto, é quando você atribui ao diabo, ou às trevas, a Satanás, aquilo que é o Espírito de Deus que está fazendo. E isso é extremamente perigoso, e é o que eu entendo dentro desse contexto. Ou seja, aqui ele estava expulsando o demônio, e os fariseus disseram que não era Deus que estava fazendo isso, mas que era Beuzebú, era o próprio diabo. E aí você pode, de repente, se assustar, porque é muito comum, às vezes, a gente ver, por exemplo, pessoas que estão dizendo que uma obra que Deus está fazendo não é de Deus e é do diabo. E, de fato, isso é muito perigoso. Eu acho que nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter discernimento espiritual, pedir direção de Deus, para que ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, nos mostre. Porque, é claro, também existem situações que o inimigo, ele quer se fazer passar por uma coisa de Deus, e não é, às vezes, não é de Deus. E nós temos que ter muito cuidado para não nos precipitarmos e dizer que algo não é de Deus, ou ir ao extremo de dizer que algo é do diabo. Quando você faz isso por pura ignorância, eu entendo também, pela Bíblia, que você não vai, esse pecado não vai ser lançado sobre você. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. No caso dos fariseus, é uma situação interessante, porque eles eram, número um, da nação de Israel. Número dois, estudiosos da Bíblia, profundos conhecedores da palavra de Deus. E eles estavam com inveja de Jesus. Eles não queriam que o povo seguisse a Jesus, não queriam que a multidão seguisse a Jesus, e eles não queriam que eles aceitassem que Jesus era, de fato, o Messias. Então, eles estavam fazendo isso conscientemente. e aí é que está verdadeiramente a raiz do problema. Quando nós, ou qualquer pessoa, estamos plenamente conscientes de que algo é de Deus, e aí nós vamos lá e dizemos, não, isso não é de Deus, isso é do diabo. Quando você se deparar diante de uma situação que você disser assim, não sei se isso é de Deus, não sei se é de Deus, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele te esclarece, ele fala, ele mostra, ele ensina. Todas as quintas, a partir das sete da noite, você poderá participar comigo no nosso podcast sobre a palavra de Deus. Será sempre ao vivo pelo Facebook da Nova Geração. Serão perguntas e respostas. Você pode enviar sua pergunta pelo chat do Facebook ou solicitar o teu ingresso no nosso grupo de WhatsApp. Assim você poderá receber as notificações de transmissão e deixar sua pergunta ou comentário. Todas as quintas, às sete da noite, no horário de Denver, Colorado. Conheça mais sobre a palavra de Deus e cresça espiritualmente. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube ou visite nosso website para ver novamente os programas gravados ou compartilhar com um amigo. Que Deus te abençoe. Te espero lá. e aí Tchau, tchau.